Bem, e hoje é dia de São Pedro. Apesar dos festejos juninos, vale o alerta para a prevenção das queimaduras. Este mês de junho, aliás, é o mês dedicado à prevenção das queimaduras. Por causa dos acidentes envolvendo as fogueiras, o corpo de bombeiros tem aumento nos chamados, especialmente nesta época do ano. As festas juninas estão de volta depois de dois anos de pandemia. E com elas, também as queimaduras causadas pelas fogueiras. Só este ano, segundo dados do Ministério da Saúde, já foram registrados mais de 8.700 procedimentos hospitalares e mais de 66.500 procedimentos ambulatoriais por causa de queimaduras. As crianças são as mais vulneráveis. Se queimam por mais facilidade, imaginando que primeiro porque tem uma proteção menor, né? Uma pele muito mais fina, então uma temperatura menor é suficiente para causar mais estrago, né? As queimaduras estão entre as cinco principais causas de morte de crianças. Por isso, a prevenção é fundamental. Se ocorrer um acidente, é preciso saber como socorrer. Não é para passar pastas, pomadas, não passar absolutamente nada. Formou bolha, na minha opinião, a partir da bolha, vale a pena, principalmente se a criança for pequena, que o médico dê uma olhada e, claro, a extensão. Se tiver muito, mesmo que seja só vermelho, mas é uma área extensa, precisa ser vista também, né? Os bombeiros também atendem casos de pessoas com queimaduras. Em São Paulo, a corporação registrou um aumento nos chamados nessa época do ano por causa de acidentes envolvendo fogueiras. Além de manter distância das chamas, a prevenção aos acidentes já começa na montagem da fogueira. Caso vá realmente realizar uma fogueira que seja em uma área limpa, longe de vegetação, longe de materiais combustíveis que possam, eventualmente, se incendiar de maneira que você não gostaria que acontecesse. Essa fogueira, ela deve estar isolada, principalmente para que crianças não tenham acesso, para que animais de estimação não tenham acesso. E sempre supervisionado por adultos. E de preferência que não se faça uma fogueira grande. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?